Oi, gente! Vamos brincar! Vamos brincar de adivinhar quanto eu gastei? Vamos? Eu comprei uma televisão sexta-feira já, gente. O mozinho não conseguiu instalar ainda, mas eu vou ter que, acho que, pagar pra alguém instalar. Porque a moça falou que sete dias, se tiver descontentamento, qualquer coisa assim, ela faz devolução, sabe? Troca, né? Depois de sete dias, vocês sabem que não troca. Lembrando que não é obrigado fazer isso sete dias, a gente só tem pelas coisas que a gente compra da internet. Porque você não viu. Na loja, eles não são obrigados. Mas, ela falou que lá naquela loja, ela troca. Então, eu vou virar a câmera e mostrar a televisão pra vocês. Vou abrir junto com vocês. A nega tá arrumando o quarto, ó. Vou colocar a roupa nova que eu comprei. Mas, a nega começou a arrumar ontem, ó. Não terminou ainda. Comecei a arrumar ontem à tarde. Daí, uma amiga linda, maravilhosa, ligou pra nega. Mas, já troquei, ó. Troquei as fronhas. Amo branco, vocês sabem, né? E... E troquei ali também. Então, vamos lá. Vou virar a câmera, tá? Virei a câmera. Eita, pega. Eu não tô conseguindo mexer com o trem aqui. Como que eu faço? Ai, ai, ai. Não devia ter virado, não. Gente, calma aí que eu vou ter que abrir, que eu não tô sabendo abrir, coisado. Peraí. Gente, agora que eu entendi que pra eu fazer do jeito que eu queria, teria que ter alguém gravando pra mim. Não tem, né? Então, vamos lá. Vou abrir com vocês. Ai, ai. Vou mostrar pra vocês. É uma TV de 32 polegadas, tá? Dá pra dar promoção. Mas não é o black farsa, não, tá, gente? É o preço normal mesmo. Só que naquele dia tava por 200 reais mais barato, tá? Eu vou ter que chamar alguém. Ai, ai. Bom, esse aqui é o pezinho dela. Que a gente não vai usar, né? Porque eu vou pôr na parede. Então, primeiro passo. Ó, esse aqui é passo sem saber, hein? Quanto que eu paguei nessa TV? Quase. Gente, se você... Pensa uma pessoa desastada. Olha lá se eu não derrubar vocês da cama, hein? Essas coisas eu não gosto nem de mexer, gente. Sabe quem que é bom pra mexer com isso aqui? Gente, como é que pode, né? A tecnologia. Olha aqui o jeito de pegar uma televisão. Olha. Vamos ver se vocês gostaram. Olha, meu povo. A TV da nega. Que agora a nega fica sabendo dos jornais. E pode vir trazer notícia aqui pra vocês, né? Fica piscando, não. Bom. Gente, essa blusinha aqui, eu tava olhando esses dias meus primeiros vídeos. Ela é uma das primeiras. Dos primeiros vídeos. Bom, então a TV tá aqui, ó, gente. Tá? E do que que nós vai brincar? De adivinhar o preço das coisas. Né? Vamos ver os acessórios. Ai, vou ter que emendar duas vezes o vídeo. Deu armazenamento, coisado. Não sei o que, né? Eu não gosto, porque daí demora. Tem que exportar. Não sei o que tá acontecendo com o Kinemask. Antes exportava rapidinho. Bom, gente. Aqui é o... Parafusinho, não sei pra quê. Pra pôr na parede, eu já vi. Eu vou ter que... Comprar alguma coisa. Porque lá, gente, é onde eu tinha televisão, ó. Tá vendo aquele sinal preto lá? Que eu levei pro sítio. Bom, aqui é o fiozinho. Aqui é o... Coisinha, ó. Controle. Tá bom. Então, aqui tá a televisão, gente. Trinta e duas polegadas. Com smart coisa nela. Todas as coisas aí pra funcionar a internet nela. Trinta e duas. E é da LG. Tá? Então, vamos lá na cozinha agora ver as outras coisas. Depois eu vou terminar já esse vídeo. Aí eu vou mostrar lá a arrumação do quarto. Ai, Roseli, você não passou nem um batom hoje? Não. Por causa que senão eu vou deixar de ser a negra do beiço roxo, né? Não posso também ficar... Peraí um pouquinho que eu vou pegar o papel das coisas. Ah, não precisa pegar. Dessa vez eu não vou perder, não. Aquela vez eu pude perder e não deu nada. Gente, você está proibido de olhar pra lá, hein? Proibido. Estou. Principalmente você, hein, Verônica. Ó. Eu vou dar duas camas. Nesse coisinho maravilhoso, magavilhoso, ó. Que um encaixa no outro. Uma beleza. Gente, R$24,00. Esse pote, ó. Três. Eu não sei se foi R$10,00 ou R$10,90. Os três. Pronto. Vou tirar daqui. Esse porta-condimento eu comprei naquela loja de R$1,99. Só o que eu consegui comprar lá, gente. Porque eu fui lá pra comprar xícaras. Peraí um pouquinho. Então, gente, eu fui lá pra comprar xícaras, mas estava muito caro e eu não comprei nada. Aí eu desci nas lojinhas, tá? Então, em uma loja eu comprei três xícaras e três copos desse, ó. Estava mais em conta. Três não. Um só. Dois, quer dizer. Ó. Dois copos desse. Bom, dois copos desse. Numa loja. E uma colher dessa, ó. Pra mim fazer receita. Ó, que beleza. Gente, eu vou dar numa canja também, ó. R$11,00. Misericórdia. Então, numa loja eu comprei dois copos, três xícaras e essa colher que vocês viram, R$11,00. Então, aqui, precisa saber só quanto custou isso. Isso. Meu motorista tá chegando. Peraí um pouquinho. Então, gente, ó. Ó, então, numa loja eu comprei isso aqui, né? Ó. Três xícaras e dois copos e essa espátula. De silicone que pode pôr no fogo, pode tudo. Pronto. Na outra loja... Na outra loja... Eita, feiga. Achei. Pensei que eu já ia... Na outra loja eu comprei esse suporte de xiquinha de café, porque eu tenho umas xiquinha aí que o GG, que namorava a Natália, me deu. Quem segue o canal sabe quem é GG, né? Que, talvez, enquanto ele aparece na live. Aí, então, na outra loja eu comprei aquele Stapu Hermes, que eu já falei o preço. Ó. Esse suporte pra xícara. Que a negra tem que arrumar lá, né, gente? Pra pôr lá, né? Oi, 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 oi. Ó. Aí, é... Porque eu queria uma bandejinha pra pôr essa xiquinha. Que pôr ali a bandejinha. Não tinha. Porque tinha, era muito grande. Então, não tinha que comprar, não. Então, na outra loja eu comprei esse... Aqueles potes lá que não venham ao caso. E essas três xiquinhas. Bom. Então, não vou judiar muito, não. Vamos fazer assim, ó. Quer ver? Quanto eu gastei... Entre essas duas lojas. E quanto eu paguei da televisão. Aí, o que que eu vou fazer? Vou sortear de novo? Não sei, gente. Pode ser que eu faça sorteio. Então, o negócio é brincar, né? Pode ser que eu faça sorteio. Pode ser que eu já vou de cara. E dou pra aquela pessoa que acertar o preço. Acertar em cima, gente. Só vale... Uma... É, por exemplo. Roseli, você gastou cem reais. É caro, viu? Roseli, a chica branca, não. Roseli, você gastou cem reais. Nas duas lojas. Nada de falar... Roseli, você gastou de oitenta a cem. Daí não vai. Tem que acertar em cima. Daí, de repente, a gente vai brincar assim. Pra quem acertou em cima, eu já... Já faço a brincadeira ali. Já vejo o que que eu vou fazer. E entre as outras pessoas, eu faço um sorteio de todos que fez a brincadeira. Todos que comentaram. E... E tentou acertar. Olha, gente. Que bonitinho que fica. Deixa eu sortear... É... Sortear, não. Ah, eu esqueci o nome agora. Alternar, né? Ó... Ó como que vai ficar. Ó... E esse aqui... Pera aí um pouquinho. Deixa eu... Gente, para de ir amar. Que coisa. Ó, gente. O de café. Só que eu pensei que eu tinha três tiques. Não tem, não. Deve... Uma tá sumida por aí. Né, VNB? Nunca sei onde tá a tampa. Não sei onde tá a panela. Quando eu acho a tampa, eu não acho a panela. Então, é isso. Mas daí, gente. A xicrinha de café é mais barata. A hora que eu for para o sítio, eu passo na lojinha lá. E daí eu compro, né? Mais... Aqui tem... É... Dois, quatro, seis. Aí eu compro mais quatro. É... Eu nunca fui desligar, não, para essas coisas. Mas sempre eu tive uma xica aqui, né? Porque a gente ganha de uma pessoa, de outra. Aqui tem muita loja. É... Às vezes a gente tem cliente que tem essas coisas. Coisa, entendeu? A balancinha também pesa o nosso porco. Então... Dá uma arrumadinha aqui. Então, então, gente. É... Eu nunca liguei muito, não. Mas agora, talvez por causa do canal, eu tenho vontade de deixar as coisas mais arrumadinhas, sabe? Até porque tem uma baiana, xarope, que para quem não conhece e quer conhecer, é só digitar aí, tu, sei, vale-se que vai lá para o canal dela. Mozinha, esquece de levar isso aqui, gente. Mozinha, esquece. Mozinha, esquece. Uma vida. Isso aí ele tem que levar para o sítio, porque aqui já não tem lugar para pôr as coisas, ele ainda deixa mais coisa, né? Ai, ai, calma aí, gente. Não está calma nessa hora. Esse aqui é o recebido que eu ganhei da Cátia. Ele ainda está aqui, Cátia. Você perdoa eu. É por causa que eu quero comprar de bastante feijão e eu nunca como. Por quê? Porque ele não compra. Porque não deu certo comprar, sabe, gente? Então, aqui é um pedacinho da toalha que eu tirei, cortei, né? Quando eu comprei ela. Isso aqui, olha, nós colocamos aqui nesse calco, nós compramos de pacotão. Então, vai ficar assim. Não precisa comprar umas frutas para pôr aqui, né, gente? Ó. Deixa eu ver se está dando para ver. Bonito. Isso aqui, aqui em casa eu falo, gente. É que parece que eu não vou falar a casa da mãe Joana, não, porque senão vai falar que é. É de brincadeira, tá? Minha mãe tudo falava a casa da mãe Joana. Mas sempre é conceito com o nome Joana, hein? Pelo amor de Deus, no povo. Glicórdia. Bom. Vou comprar a casa, pôr em algum lugar pra ela. Então, é isso, gente. Aqui tá... Ai, que peso. Gente, eu dei mal jeito aqui na munheca. Ai, ó. Olha o pernil. Esse pernil aqui, daqui a pouco eu vou ali no val. Vou pedir pra ele serrar, entendeu? Porque é muito grande, gente. Dá uma moiada. Ai. Ó. Vou pedir pra ele serrar. E é o pedaço que eu vou... O pedaço. É o pernil que eu vou levar pra Cátia. Tá marcado pra ir lá amanhã, né? Hoje é terça, dia. Não sei que dia, gente. Meu relógio parou de novo. Olha a hora que é nele. Dez pra uma. Tá vendo? Agora, aquele dia eu já fui lá e troquei a bateria. Agora não sei. Então, é isso, gente. Então, quem quiser brincar, deixa aí, tá bom? Eu já vou pendurar esse copo aqui. Vamos ver se dá certo. Olha, gente. Eu parti. Porque tem uns copos que não dá certo ali. Então, é isso, gente. Vamos brincar, tá bom? Enquanto nós não se encontra pra nós brincar e dar risada junto, nós vamos brincando por aqui, né? Ó. Eu não vou lavar pra guardar, não. Porque, provavelmente, na hora que eu for usar, eu não vou pôr aqui, não. Isso vai estragar. Vou pôr aqui. Tem que lavar de novo, né? E eu não sou muito de casa, fazendo serviço duas vezes. Eu não gosto de serviço de casa, gente. Pato que tem que fazer. Bom. Então, é isso. O vídeo ficou longo. Mas, quem gosta, vai assistir. Ai, gente, olha. Então, hoje é terço. Ai, gente. Eu tô achando que é dia 10. Dia 10 de dezembro. Tô sem relógio, né? Mas, é pra ser sete e meia, vinte e pras oito. Eu já vou coisar esse vídeo, porque eu vou ter que juntar, né? E já vou subir, tá bom? E, beijo pra todos vocês. Muita paz. Eu amo vocês. E as pessoas que veem vídeo assim, gente. Muito obrigada, tá? E, se você chegou aqui pela primeira vez, aqui é o canal A Vida Como Ela É, a negra do berço roxo. Tá? Que mostra a vida como ela é mesmo. Mas, não vou mostrar o tanque, não. Porque, sabe por quê? Ai, tem uma sacola ali de carne. Que eu cuidei todas aquelas carnes. Aquelas carnes que tava aí do porco. Ontem eu arrumei tudo elas. Piquei. É desocê. É, tô quase uma soguida já. Então, é isso, gente. Gente, olha, beijão e muita paz a todos, tá? Bom dia, gente. Bom dia. Até o próximo vídeo.